Olá pessoal, eu sou o professor Robson Sanches Desejo um 2016 fantástico, maravilhoso Que reflitam o que aconteceu em 2015 E façam um planejamento para 2016 Traçam essas metas Força, foco e fé Agradeço de coração Canal Sam 21 HD, qualidade, você vê aqui Fiquem com Deus, abraços Fiquem com Deus, abraços Fiquem com Deus